Vou gravar um vídeo aqui de um boné da Kicksilver É o seguinte meus amigos, esse aqui é um boné da Kicksilver Todo na cor preta E tem o símbolo da Kicksilver aqui bordado, bem alto relevo Aqui na parte frontal Na cor azul turquesa E é o seguinte, esse boné aqui é um boné famoso Boné letreiro Por que letreiro? Algumas pessoas conhecem o boné Kicksilver letreiro Quando tem aqueles bonés fechados Que era escrito Kicksilver na parte de trás, certo? Só que esse aqui é um novo lançamento De boné com tecido de poliésico elastano Flexfit Aquele flex que estica Com o bordado letreiro Somente na lateral aqui Escrito Kicksilver, bordado bem alto relevo Na cor azul turquesa E ele não é fechado, ele é aberto, certo? Ele é aberto com fecho de regulagem de velcro Inclusive aqui do lado do fecho de regulagem A gente tem uma etiqueta aqui com o paninho com o símbolo da Kicksilver Aqui do lado do fecho de regulagem Aqui o fecho de regulagem Como vocês podem ver é de velcro, certo? E é de velcro com esse encaixe aqui, entendeu? Como vocês podem ver aqui, deu encaixe aqui Onde vocês colocam Para que fique mais firme Olha, mais firme aqui O fecho de regulagem, né? Então eles colocaram esse detalhe Nesse fecho de regulagem de velcro E é o seguinte Esse boné tem dos dois lados Está escrito Kicksilver Bordado Na cor azul turquesa É dos dois lados Nas duas laterais Então é conhecido As pessoas conhecem como O Kicksilver letreiro, certo? Tem etiqueta aqui, ó Duas etiquetas Aqui, ó Tem escrito aqui, ó T-A-M 2.U Significa abreviação de tamanho No tamanho único Por que tamanho único? Porque tem um fecho de regulagem, né? E também porque Esse boné, ele tem um tecido que estica Tem um tecido de poliéster colastano E mais um detalhe Que eu ainda não entendi Vou pesquisar para saber Ainda não pesquisei É que esse novo lançamento aqui Eles colocaram Na parte interna Inclusive tem etiqueta Escrito em inglês Inclusive One ten Aqui, ó One ten É um dez One ten Está escrito em inglês, ó One ten É um dez Certo? E aqui está escrito Flex Fit Tech Tecnologia Flex Tecnologia Flex Fit Tec Flex Fit Tech Em inglês Aqui é uma etiqueta, tá? Um adesivo Quer dizer, etiqueta não é um adesivo É um adesivo destacado Onde vocês poderiam destacar Pode destacar Se você quiser Tirar e jogar fora Certo? Apenas colado aqui na aba Certo? E aí escrito One ten One ten Em inglês One ten E aqui Outro adesivo Colado aqui do lado Escrito High quality High quality Brand number one E como vocês podem ver É uma aba normal Tá? Aba normal curva Esse boné aqui Aba normal curva, né? Boda esporte Aba normal curva E como eu falei Meus amigos Esse tecido aqui É um tecido Bem maleável É Poliésico Elastano, né? Aquele tecido Que estica bastante Por isso que Tem esse nome De Flex Fit Também Porque ele estica, né? Flex Fit Significa Boné Flex Flex Tecido Flex Flexível Que estica Que inclusive Na parte interna Apesar de ter Fecho de regular De ser um boné Também único Para as pessoas Que tenham O cabeça um pouco maior É bom que ele estica Também Também Na parte interna Inclusive Tem um elástico Elástico Escrito Flex Fit E ó Elástico Que estica Certo? Elástico 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 Estica Elástico Elástico Então Está escrito Flex Fit Meus amigos Nesses elásticos Aqui Inclusive Esse número Que eu mostrei Para vocês Na adesiva Que tem na aba One Ten One Ten One Ten E Flex Fit One Ten Aí eu não sei O que significa Ainda vou pesquisar Ainda não encontrei Na internet O que significa Esse novo Modelo Lançamento Escrito One Ten Inclusive Na parte interna Aqui nas divisões Dos gomos Vem também Escrito One Ten Em vez Em vez de vir Em vez de vir Escrita Flex Fit Eles colocaram Somente One Ten Escreveram Somente One Ten É Um Dez Cento Dez Né Um Dez No caso Ou Cento Dez No caso Não é Cento Dez É Um Dez Porque Em inglês Está escrito One Ten One Significa Um E Ten É Dez Né Um Dez One Ten Certo? Está escrito aqui Pode ver que O Número Um Está Mais Clarinho E O Dez Entendeu? De cores Diferentes Por quê? É Um Dez One Ten One Ten E Aqui Tem Duas Etiquetas Escrito Também One Ten Está Escrito Também Aqui One Ten É Um Dez One Ten Flex Fit Tech Made In Bangladesh You Pung You Pung E Aqui Outros Detalhes Aqui Vem Escrita 100% Poliéster Aqui Embaixo Vem Escrita Também Em Inglês Do Not Watch Do Not Dry Clean Do Not Wash Do Not Dry Clean Está Escrito Aqui Em Inglês Certo? E É O Seguinte Meus Amigos Um Detalhe Importante Também Desse Boné Aqui É Que Esse Boné Também Por Ser Um Boné Top De Luxo Flex Fit High Tech Tecnologia Alta Tecnologia Alta Performance Boné De Luxo Vem Um Forro Aqui Especial Na Parte Frontal É Um Tecido Extra É Um Tecido Extra De Viscose De Luxo Fino Frio Na Parte Frontal Interna É Um Forro Extra É Um Tecido Extra É Um Forro Forro Né? Nessa Parte Frontal Interna Então É Um Boné De Alta Tecnologia Alta Performance Né? De Excelente Qualidade De Luxo Né? Como Vocês Podem Ver Aqui Estão Vendo Certo? Estou Mostrando Então É Um Boné Muito Bonito É Um Lançamento Novo Né? Por Isso Que Estou Também Estou Gravando Para Vocês Verem Aqui No Meu Canal Inclusive Eu Já Falei Para Vocês Que Eu Costumo Às Vezes Gravar Vídeos Aqui No Meu Canal Mostrando Os Modelos Novos De Lançamentos Que Aparecem Aqui Em São Paulo No Brasil E É O Seguinte É Eu Não Estou Vendendo Esses Boné Aqui Na Internet Tá Meus Amigos Estou Apenas Mostrando Boné Certo? Caso Você Esteja Assistindo Aqui Meus Vídeos E Se Inscreveu Há Pouco Tempo É É O Seguinte Eu Não Estou Vendendo Aqui Na Internet Só Me Estou Gravando Os Experimentos Para Mostrar Os Modelos Certo? De Alguns Modelos Que Eu Adquiro O Que Que Eu Compro Aqui Na São Paulo Capital Certo? Mas Eu Não Sou Vendedor Aqui Na Internet Não Vendo No Varejo Não Vendo No Atacado Vendo Varejo Aqui Certo? Eu Sou Vendedor Só De Varejo Só Vendo Na Rua Andando Nas Ruas Pelas Ruas Então Por Isso Que Eu Tenho Muitos Vídeos Aqui Andando Nas Ruas Inclusive Meu Fote Meu Canal Aqui Andando Eu Gravo Vídeos Andando Nas Ruas Certo? Só Que Como Eu Já Falei Outros Vídeos Eu Também Gravo Vídeos De Bonés Certo? Vocês Podem Ver Desde O Início Do Meu Canal 2021 Eu Gravo Muitos Vídeos De Bonés Mostrando Bonés Reviews Etc Sobre Bonés Certo? Então Eu Agradeço A Vocês Vocês Estão Estão Aqui Assistindo Meus Vídeos Se Inscrever No Meu Canal Comentando E Dando Like Valeu Muito Obrigado E Fui E Fui E Fui Obrigado.